Tem 35 processos 48.500, 33.12.23.87 Autorização para a cooperativa de eletrificação rural Marechal Cândido Rondon estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da PCH Moinho com 3.700 kW de potência instalada localizado no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná Diretor relatou, Dr. Julião Coelho Senhores diretores, aqui é uma outorga de autorização para uma cooperativa que já atua como distribuidora a única observação que merece ser feita é de que a vedação do parágrafo 5º do artigo 4º da linha 9074 a que as distribuidoras atuem nas atividades de geração não se aplica no caso concreto uma vez que a cooperativa está excepcionada pelo disposto no parágrafo 6º, inciso 2º da mesma lei portanto, verifica-se aqui toda a regularidade jurídica, fiscal para que seja feita a outorga eu passo, portanto, a leitura do dispositivo diante do disposto e considerando que consta do processo 48.500.033.12.2003 eu voto pela omissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexa para autorizar a cooperativa de eletrificação rural Marechal Cândido Rondon a estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Moinho com 3.700 kW de potência instalada localizada no município de Marechal Rondon, Paraná estabelecer o percentual de 50% de redução nas tarifas dos sistemas de transmissão e distribuição enquanto a potência for menor ou igual a 30.000 kW com a potência injetada eu voto ok, em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de turismo de autorizar a cooperativa de eletrificação rural Marechal Cândido Rondon a estabelecer-se como produtor independente mediante implantação e exploração da PCH Moinho e sua instalação de transmissão de interesse restrito com 3.700 kW de potência instalada localizada no município de Marechal Cândido Rondon no estado do Paraná com as outras condições de colocar as votas e até a próxima